Rocha, aí claro, a opinião, né? Mas eu acho assim, é fácil o Mirasol usar a mesma base, igual nós vimos aí. Porque ele tem um banco, ele tem um Chico lá que não foi aproveitado, o Camilo que voltou agora. Mas ele tá usando o mesmo time toda hora. O Adilson mexe no time toda hora. Eu tenho lá o Luciano do Vale, o Silvio Luiz e o Galvão. Eu tenho jogo a cada dois dias. Eu vou pôr sempre o melhor, porque eu sei que o segundo melhor é muito bom também. Mas quem é o melhor? Agora eu tenho um bom. Dois meia boca, que eu não confio. Eu vou tentar preservar esse cara pra eu não perder ele pro restante do campeonato. Mas não tem isso, Léo. A montagem do elenco é fraca. Eu sou contra, Léo. Preservar, Léo. Porque você tem que botar. Olha a situação que o Botafogo tá. Se o Botafogo não ganhar hoje, e não ganhar, ele vai dar uma despencada nessa tabela. Ele vai pra décimo segundo.